Eu idealizei esse projeto assim, sem nem imaginar que ele pudesse ter bons resultados. Eu sou empresária na área da beleza. Eu resolvi abrir meu espaço, a minha agenda gratuitamente, para atender gratuitamente mulheres que estão em tratamento do câncer. Porque a gente sabe que durante o tratamento de câncer, além de perder o cabelo, a mulher também perde sobrancelhas, cílios. Então, isso mexe muito com a autoestima. Fora isso, a gente tem um acolhimento, que eu acho que é o principal. É você acolher e trazer para o tratamento, que é o meu objetivo, beleza. Mas também tratar o câncer com mais leveza. Porque eu acredito que isso faz dar uma cara diferente para o tratamento. Quando foi em 2013, eu tive a honra de receber contatos diretos dos caçadores, de bons exemplos, onde eles me visitaram pela primeira vez. E como eu estava bem no início, eu estava meio que sem saber se eu estava no caminho certo. E eles, como um casal que viaja o mundo, escolher você aqui no interior de Goiás. E saber que você está fazendo uma diferença para alguém, foi a resposta que eu abro no caminho certo. Tenho parceiros, tenho campanha de doação de cabelo para a confecção de peruquinhas. E tudo é sem fins lucrativos. Não tenho vínculo nenhum com política, com religião. É um projeto mesmo, somente para poder ajudar de alguma forma. E que através dessa atitude, tem realmente assim, ganhado o coração das pessoas. A gente vai fazer quase 10 anos, né? Mais uma vez aí, eu estou sendo presenteada com a visita dos caçadores de bons exemplos, que veio aí me dar mais uma injeção de ânimos. E aí, com isso, eu senti no meu coração de não só guardar esse momento dos caçadores, entre eu e eles somente. Eu quis abrir o meu espaço para a nossa cidade de Mineiros conhecer eles e dar oportunidade também para outros projetos serem vistos também por eles. Eu acredito que se eu guardasse esse momento meu com os caçadores de bons exemplos só para mim, eu acho que seria um egoísmo muito grande da minha parte. Então, por isso que eu estou aqui dividindo com todos vocês, essas pessoas, esses seres de luz, que eu tenho orgulho de falar que eles são meus amigos. Com certeza, eu vou continuar firme e forte como eles também, passando por dificuldades, mas nunca desistindo. Em 2013, nós conhecemos a Alessandra, do Superando com Estilo. E ela se tornou, além de ser um projeto incrível, ao qual a gente é apaixonado pelo projeto, ela se transformou também numa grande amiga. Então, nós viemos tomar um café com ela e acabou que a gente está aproveitando a oportunidade de conhecer outros projetos da cidade. O Superando com Estilo, para mim, para nós, como caçadores de bons exemplos, nós somos caçadores e a Alessandra é um bom exemplo. Por quê? Porque quando você fala de câncer, você fala de doença, muitas pessoas pensam em morte e de tratamentos muito agressivos. Então, como que as pessoas, como que fica a autoestima dessas pessoas? Como que fica o psicológico dessas pessoas, né? Então, quando a Alessandra vem com o Superando com Estilo, para, ah, você tem que passar um batom, você tem que colocar um lenço, você tem que colocar um esmalte na unha, existem muitas críticas. Mas, espera aí, a pessoa está com câncer, ela tem que fazer tratamento, para que você está preocupada com o batom? Mas, isso também faz parte do tratamento. Porque a autoestima da pessoa, ela, com certeza, vai ficar mais animada para ir para a quimioterapia e não só... Porque acaba que o rosto, a pele, principalmente os cabelos, acaba ficando muito diferente daquela pessoa que era antes. Então, espera aí, quem eu sou? Como eu estou hoje? Como eu vou ficar depois? Então, por isso que é tão importante essa decoração do corpo e da alma, para poder aumentar a autoestima das pessoas. O projeto começou em 2011, né? Nós estamos fazendo 11 anos, agora em 2022, e ele começou para mudar o nosso como casal. Que tipo de vida a gente queria ter depois do projeto, né? E alguns questionamentos que a gente tinha, qual era o verdadeiro sentido da vida e se existia somente notícias ruins no mundo. Nós fomos para a estrada, né? Vendemos tudo que a gente tinha e fomos morar num carro e conhecer essas pessoas que já fazem algo pela comunidade. Então, nós criamos quatro objetivos com isso no decorrer desses 11 anos, né? O primeiro é mudar o olhar das pessoas. E o grande objetivo nosso hoje, que é o pós-pandemia, né? E que eu acho que vai ser aí por muitos anos, é conectar. Conectar quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. Nesses 11 anos, nós já rodamos mais de um milhão de quilômetros, né? Por todos os estados brasileiros. São mais de 1.800 cidades que nós passamos e que nós temos efetivamente algum projeto, né? Ou fizemos alguma ação nesses lugares. Hoje nós temos mais de 6.500 projetos cadastrados nas redes sociais, onde tem todos os contatos dos projetos, para que as pessoas possam entrar nas redes sociais e se conectar diretamente com esses projetos. E hoje a gente tem várias ferramentas de visibilidade. Além das redes sociais, a gente hoje é uma curadoria de algumas TVs, de alguns programas de televisão, onde eles buscam boas notícias e a gente fornece de acordo com o que a gente captou aí durante esses 11 anos na estrada. Somos um casal e a gente, sem conhecê-los de maneira muito sintônica, a gente começou um projeto muito similar a eles. Eu sou formada em engenharia, hoje é formado em arquitetura, e a gente também largou nossas profissões, vendeu tudo o que a gente tinha, para justamente dar visibilidade e principalmente conectar e mostrar a importância da diversidade de visões, né? Para a construção de um futuro melhor. A gente vai rodar o Brasil fazendo um projeto que eu e a Laís, a gente criou dentro dos Caçadores de Bons Exemplos, que a gente chama de VTA, que é uma vivência de transformação ativa, onde a gente procura trazer, juntamente com os jovens participantes desse projeto, que criamos, a construção para soluções de problemas da sociedade ou questões particulares de cada um.